Olha, tô arrumando em casa, olha. Cacharona tá linda. Antes que eu não tenha nenhuma cacharona pra chupar, olha. O carrinho tá chupando uma chupa de cabra. Cara, chupando um onço, tirou todinho. A boca, lava, botando na boca. Olha, ela dando conta da vida do vizinho já, já disse que, olha. Olha, botou a mãozinha do lado de cá e fiquem cagando, olhando as casas dos outros. Olha, olha. Eita, cranca, olha. Isso é doido pra se chegar já. Olha, olha, fazendo aí. Eita, cranta. Aí o outro já se espalha. Tá de croque dele. Tá de croque. Tudo bom, meu querido. Bora, bagaceira. Olha, eu senti a síndica do condomínio. Esse já disse que de quem é, vizinho? É nosso. É, meu. Mamãe quer dar uma voltinha depois. Quer dar uma voltinha, entra na manhã. Ok. Hein? Vai mudar? Que? Apaga a cena. A senhora vai dar uma vez que eu tive no mundo, que a senhora me acorda todos os dias. De manhã, que dá seis horas, ela vai lá bater na porta. Já acordou de noite? É a síndica do lugar. É a presidente do condomínio. Paga a cena, pode dormir da rua, empata os caras passarem. Deixa a vida do pessoal, mamãe. É a vida do pessoal. E é o quê? Olha. Ele é ótimo. É não, mamãe. Que homem. Que homem sózinho, que se pega o namorado. Que namorado, mamãe. E pode dizer isso com o vizinho, mamãe. Ele já foi casado, tem filho. Filho. Filha. Pra casar nada, ele vai se embora daí. Pra casa da mulher. Mamãe, calha a boca, mas desculpa, vizinho. Sabe que ela é assim? Daqui a pouco o pessoal bota você pra fora daqui. Você vai me dar pra João pra fora daqui? Ei. Ele nem pra João nada, não. Ele não é nada. Isso é duro. Gente. Imagina se não fosse. Vamos. Vamos. Vamos fazer as coisas. Gente, mamãe, tá terrível aqui no condomínio, viu? Vou chamar a tinta pra casar com você. Ah, ah, ah. Né? Ah, quer botar a irmã dela pra casar comigo? Caraca. Tá bem, rapaz. A filha tava querendo um homem daqui do condomínio, lá da frente, um ricão. Ele vai querer. Era o que disse. Foi dar apoio ao veneno. Olha. E ele ficou... Não foi, ele disse. Eu já ponho o veneno ali na vizinha. Ficou como? Eu já... Mãe, ela sabe... Carlinhos, vizinho, traga a vassoura. Mãe, é dele, é? É do vizinho? É. É. É que tem dinheiro. Cê sabe. Cê sabe. Cê sabe o que não conhece comigo. Olha. Olha, vizinho. Traga a vassoura. Ah. É empregada no país. Olha. Olha. Não é empregada, é secretária. É secretária, não é secretária. Olha, gente, tá fiado. Secretária é a... E foi empregada a vida toda, viu, mamãe? Imagina se não fosse. Olha. Vem cá, vem cá. A senhora já foi doméstica. Não é empregada, é secretária do lar. Secretária? Sim. De quê? Do lar. Do lar? Do lar. O lugar? Do lar. Do lar? Sim. Secretária do lar? Sim. Ô, Chico. É. Eu não posso manter ela limpa, não, é? Pode. O que que eu vou fazer? Ela quebrou do meu quarto. E agora? Agora, ela vai pagar de escudo, de menos de salário. Eita, filha do patroa ruim do canto. Pai, a minha mãe, pra mim, é a pessoa mais engraçada que existe no mundo. Naturalmente, sabe? É, a filha da mãe. É, a filha da mãe. Eu vou mandar o ônibus, pendura minhas plantas, com o vejú, não pode estar, não. O que que tá aí? O diabo. Derruba. Olha, já foi pra ali, pra casa da médica, ó. É uma doutora que mora de frente. Todo dia ela inventa um, ela inventa um dismaio particular. Vai da frente, Carlos. Todo dia ela inventa um dismaio, pra essa mulher vir atender ela aqui em casa. Ela disse que é a médica particular dela. Olha aí. Eu disse que a médica tava chamando ela, a médica nem tá aí. Oi? Ela faz a vila dela, meu amor. Entendeu? O condomínio virou a vila dela. Uma mãe é uma pessoa que a pessoa não deve levar nada em consideração do que ela fala. Nada, 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 nada. Se levar em consideração as coisas que ela fala. Sabe uma criança? Pronto, uma mãe, ela tem mentalidade de criança. Entendeu? E às vezes o que ela fala é reflexo de tudo que sofreu, ó. Coitada. Tudo que sofreu. Nem eu falar do sofrimento, não. Já deu. Não tenho mais nem paciência. Porque a bicha, mesmo assim, é feliz, mamãe. Impressionante. Você viu? Parece que tem a idade que tem. Você tá sempre ativa. Sabe que ela não dá ouvidos a ninguém? Ela não escuta, né? Ela não tá nem aí pra nada. Pensa uma pessoa que não tá nem aí pra nada. Essa pessoa entrar na vida de mamãe e sair. Ela nem aí. Oi. Pode levar. Beijo, mamãe. Beijo. Eita velha atrevida, menina. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eita. Ah, ah, ah. Ah, ah. E daí, velho? Ah, 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 ah. Eita, olha. Eu nunca vi fazer a esteira de crocs. Ainda mais rosa. Olha. Isso é pra não ficar parada. Vocês acreditam? Olha, olha, olha. Olha. Eita, correndo, velho. Gente, só sou eu. Vocês tão conseguindo sair também desse vídeo? Eu não tô conseguindo sair, não. Não vou mentir. Ela vive no filme dela. Quem é meu remedinho? Mais carro. Tudo bom? Você acha que eu tô meio triste? Tá não. Tô wrong. Tá não. Ah, tô meio quieto ou não tô? É quietinho, tá bom. Tchau.